Música Ao som da banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais, iniciava a formatura de 951 militares no Centro de Instrução Almirante Sílvio de Camargo, no Rio de Janeiro. 30 capitães tenentes concluíram o curso de aperfeiçoamento de oficiais. 17 militares entre praças e oficiais fizeram o curso especial de comandos anfíbios. 395 sargentos terminaram o curso de aperfeiçoamento e 509 soldados foram promovidos a cabos após o curso de especialização. Cada ano é um Corpo de Fuzileiros Navais que se renova. Quase mil militares, oficiais, praças, homens e mulheres, todos formados juntos aqui nesse pátio. E a certeza de um Brasil cada vez melhor, de uma marinha cada vez mais poderosa, mais pujante e de um curso de fuzileiros navais cada vez mais profissional e pronto pra cumprir as suas tarefas como força de caráter expedicionário por excelência e de ponto de emprego. Os primeiros colocados de cada curso foram condecorados com medalhas. O momento foi de realização e emoção para os formandos e suas famílias. Orgulhosa. Meu único filho é orgulho demais. Essa jornada foi muito dura. É um orgulho enorme pra mim e pra minha família. Hoje está concluindo mais uma etapa. Espero prosseguir na minha carreira, cumprindo minhas obrigações como sargento-fuzileiro naval do quadro de música e honrando sempre o meu país.